Mais uma época de Natal que se aproxima, felizmente um Natal que aparentemente sem Covid, o primeiro de pós-pandemia e a convite do Notícias de Coimbra, que agradeço, queria deixar a todos uma mensagem de Natal dos Bombeiros de Morte Água. Acima de tudo, esperança, muita saúde, muita alegria, o Natal é isto mesmo, felicidade, família, convívio e confraternização. O que é que os bombeiros de todo o país com certeza esperam? Esperam pouco trabalho, esperam que as famílias se encontrem, que possam conviver, desfrutar dos seus almoços, jantares em família e que tenham regresso a casa em segurança, que tenham comportamentos também que não necessitem da nossa intervenção. É uma mensagem de um operacional, poderá ser fria, crua, cruel, mas isto é importante. É importante relembrar que o Natal também é, para os bombeiros, momento de muito trabalho e isso a nós causa-nos alguma insatisfação e não é isso que queremos, queremos que as famílias estejam em saúde e deixava aqui alguns conselhos. Os cuidados na estrada, os cuidados que estamos no inverno, o gelo, a água, cuidados com as nossas lareiras, com o conforto da nossa celular, muitas vezes também com alguns calafrios e mais uma vez desejar um santo Natal. Os bombeiros de Morte à Água querem desejar para todo o país e para todos vós, para todos os operacionais, para os nossos operacionais, um santo Natal com muita saúde e que seja um feliz Natal a todos. Muito obrigado. Morte à Água Morte à Água